Fala meus queridos e queridas, no vídeo de hoje nós estamos aqui jogando o jogo Dinosaur World Mobile no Roblox E bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui jogando, né, sobrevivendo nessa ilha com o dinossauro chamado Daspletosaurus Que foi um novo dinossauro adicionado aí, ok? Bom, vamos lá, temos que tomar muito cuidado com um outro dinossauro que eu acabei esquecendo o nome Mas quem sabe daqui a pouco me lembre, porque ele consegue levantar a gente Tipo, tipo o dinossauro Game Pass, ele morde a gente e a gente fica presa na boca dele Isso acontece quando ele morde a gente, né, então vamos tomar muito cuidado Uma coisa que eu gostei bastante nesse dinossauro também é o som dele Tipo, os dinossauros que foram evoluindo pra cá tiveram o mesmo som do alossauro O mesmo som, só que foi engrossando o som Vou apertar aqui, unhungry, né, pra vocês verem Lembra muito o som do alossauro, só que muito mais lento Lembra bastante até, se você pegar o alossauro, o albertossauro E ele fica ao mesmo som, só que é claro, a gente diferencia um pouquinho Outra coisa que eu adorei nesse dinossauro é isso aqui, ó A velocidade de correr Muito lento O que é muito legal, né, um dinossauro desse porte normalmente é muito lento E a estamina dele acaba muito rápido Então fica bem realista, né, que muita gente não gosta disso, mas eu adorei Deixa eu sentir aqui o cheiro, pra ver se eu vou encontrar alguma comida Opa É, tá todo mundo pra lá, não tem ninguém nessa região, parece que é só eu Então, vamos lá, né, vamos em direção Aquele lado, eu vou por aqui Porque eu só caí na água Eu não vou conseguir sair da água E também É, não vou conseguir E pode ter alguma criatura dentro da água Então, vamos lá, passando Pra lá é o centro, né A central, eu conheço um pouco Olha lá, bem ali na frente tem um dinossauro Vamos correr, vamos correr Não podemos gastar a estamina, mas é só pra gente chegar um pouquinho perto Opa Ai meu Deus Ai Esse bicho é aquele dinossauro que eu falei Ameaça ele Ah, ele caiu na água Mordi Ai Morreu, morreu, morreu Vai, vai, vai Isso Se alimenta Cadê a carniça dele? Não apareceu Pô, que droga Um dinossauro Que chegou É, no Game Pass Foi o Tiranossauro Rex Tá, ele chegou no Game Pass Infelizmente ele é Game Pass, né Mas quem sabe Com o tempo Eles tiram Os dinossauros que é Game Pass, né E coloca No coisa Eu só sei que o Tiranossauro Vai levar mais de uma hora pra pegar Porque Esse dinossauro aqui Foi dois mil segundos Dois mil segundos E não é fácil, né Eu tive que deixar meu celular ligado Carregando Porque tava descarregando E assistir televisão Que demora muito, cara Eu não tenho paciência pra tudo isso, não Muito bem Começou já a amanhecer Que é muito bom Estou aqui Passando em volta Da central Aqui é a River Mas é classificada como a central Alguns dizem que a central é aqui Mas também dizem que é lá no Forest, né Mas eu acho que é aqui A maioria das pessoas caem aqui Então é aqui Tá O que eu tô falando é porque é Ó Tem aqui Aí, pronto Amanheceu por completo Ó Aquele dinossauro Olha lá, olha lá Pegou, pegou Pegou o das Pletossauros Caramba Eu falei, cara Eu falei Aqui tem muito dinossauro Aqui Ô Calma Eu vou pegar Pô, na hora que eu fui pegar o herbívoro Apareceu aquele Camarasaurus ali Nasceu um herreiro aqui Minha sede tá muito baixa, cara Eu preciso Eu preciso me alimentar e Comer Que agora Comida não Não É problema mais pra gente Se alimenta Pronto Vocês aí que não sabem Como que se alimenta Basta você apertar Na comida Que ele vai se alimentar E na hora de beber a água Ou você aperta Na água Depende da posição Que o dinossauro está Ou você aperta Na cabeça do dinossauro Que ele bebe água Das duas formas Ok Deixa eu só sair daqui Que eu tô um pouco travado Aqui na frente Tem uma família De algum dinossauro Deixa eu ver qual dinossauro é Opa Ele mandou um grunido Deixa eu mandar aqui um friend Deixa eu me aproximar Ai meu Deus Que susto Corre, corre Ai Foge, foge Por favor Não me ataca Ai Nossa Que herbívoro maluco Olha lá Tá com o outro também Poxa vida Ai vocês devem se perguntar Se eu estivesse no modo realismo Nada disso teria acontecido Mas isso Não Não tem nada a ver Gente Não tem nada a ver No modo realismo Eles estão se matando Da mesma forma Não tem como É por isso que eu não estou Jogando no modo realismo Tá ficando pior do que aqui Eu fui olhar no Discord Sete pessoas foram banidas Tomaram ban E quando tomou ban Nunca mais podem entrar no servidor Nunca mais Então é por isso que eu não estou Jogando no modo realismo Porque podem né Me colocar no meio dessa briga toda Ai meu Deus do céu 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 Que susto Caraca Eu estou cheio de susto E Atacou Não Nossa Lembrando Que eu estou aqui Jogando Ao mesmo tempo Que o Bionics Player Eu acabei entrando Na mesma sala Que ele Nem ele sabe Que está jogando comigo E o canal dele Está na descrição Ok Dá uma passadinha No canal dele Ele é bem Ele faz uns Bem da hora Tá Ele faz uns vídeos Bem da hora De Dinossauros Mobile Também Então vá no canal dele Se inscreva Para poder dar uma ajuda Para ele Ok Ó Atacou Atacou Ai que raiva Vou dar só uma ameaçadinha Ele está vindo 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 Eu não estou conseguindo ameaçar Aí Eu sou pequeno Mas conto história Ixi Ah ele foi embora Aê Eu ganhei o território Eu dominei ele Ninguém pode Pede certeza De ficar sabendo Que eu Ai Susto Yeah Ah ele trocou de skin Vamos ver a cor De perto desse dinossauro Que eu ainda nem vi Ó Essa é a marronzinha A verdezinha Clarinha O verde totalmente escuro O claro Acho que Essa aqui Foi a melhor skin Na minha opinião É claro Opa 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 É esse bicho Que pega a gente Na Pela boca É esse É esse aqui Ó Ó O cara Tem game pass Véio Ai Ataquei ele Sem querer Desculpa Desculpa Não me ataca Por favor Eu ataquei sem querer Foi sem querer Jesus sabe Nossa Ainda bem que ele não quis Me atacar Que não Eu estaria Ferrado Totalmente Ferrado Bom Pelo menos Eu não quis Me atacar Então Tá bem tranquilo Lembrando Que vocês Tem total Ai meu Deus Que susto Minora que eu tô falando Não me atrapalha Não me atrapalha Que eu não tô falando É violência Pra você aprender Lembrando Voltando Aqui ao assunto Lembrando Que vocês Tem total Liberdade Para decidir Qual é o dinossauro Que eu vou jogar Ok Deixa seu sugestão Nos comentários Qual o dinossauro Que vocês querem Pode ser qualquer um Herbívoro Carnívoro Voador Menos game pass Menos game pass Ok Então Vamos lá Ó Tem aqui um Opa Nossa Que susto Ele é bem parecido Com Filho da mãe Filho da mãe Travei Boa Vai Sai Sai Eu quero acabar Com ele Não vou gastar Minha estamina toda Vou Tentar sair daqui Bom meus queridos Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Infelizmente o vídeo Já tá acabando Mas Eu quero lembrar Uma coisa pra vocês Em breve Eu vou fazer Aqui uma manada Aqui nesse jogo Uma manada Um grupo Eu vou decidir ainda Então Se você quiser participar Essa manada E tudo mais Entra lá no meu grupo De whatsapp Ok Que eu vou estar chamando Todo mundo Que está no meu grupo De whatsapp Pra poder jogar Ok Então Obrigado por terem assistido Deixe seu like Se inscreve no canal Gostou do roblox O download Está na descrição Baixe já E pesquise Dinossauro E Dinossauro Para você poder jogar Também Ok Vai na minha página Do facebook E Exatamente No meu grupo De whatsapp Caso você queira Saber Qual vai ser o vídeo Né Lá eu vou anunciando Tudo em primeira mão Ok E também vou deixar Aí na descrição Algumas playlists De outras séries Aqui do canal Caso você queira assistir Ok Então Obrigado por terem assistido Valeu Até mais Tchau Tchau